Música Oswaldo Rui da Costa é um músico compositor que nasceu em 1952 na cidade do Rio de Janeiro e é mais conhecido como Macau Ele começou a sua carreira artística numa banda local chamada Paulo Bagunça e a Tropa Maldita A sua canção mais conhecida é Olhos Coloridos gravada com enorme sucesso por Sandra de Sá no início dos anos 80 e se tornou um dos maiores hinos de combate ao racismo na música brasileira e ela foi inspirada numa experiência real que Macau Ele já era cantor e compositor na década de 70 quando morava no bairro Cruzada de São Sebastião na zona sul carioca Boa parte das pessoas que moravam ali vinha da favela Praia do Pinto que tinha sido destruída no incêndio em 1969 Certa vez, Macau e um amigo, cujo nome era Jamil estavam indo a um evento escolar no estádio de remo da Lagoa de Freitas Por se tratar de um evento informal Macau e Jamil estavam com roupas simples e de cabelo branco algo bem normal para dois negros, mesmo naquela época foram parados por um policial militar e levados para serem averiguados Inicialmente os dois se recusaram a ir mas o policial disse que pediria reforços e seriam levados à força Conduzidos para uma sala, os dois foram ofendidos por um sargento Sem acreditar no que estava acontecendo, Macau sorria ironicamente Sabe aquela coisa de rir para não chorar? E isso irritou o sargento, que também zombou da roupa de Macau e Jamil Zombou do cabelo dos dois e até do local onde eles moravam Dizendo, vocês moram naquela lama ali onde só tem bandido? E nessa hora Macau respondeu que ali não tinham bandidos mas moradores que eram gente de bem E a partir daí teve início uma discussão Em dado momento Macau disse Qual é o problema com meu cabelo e com a minha roupa? São meus e eu uso como eu quero E a essa altura Macau disse a seguinte frase Eu sou negro e você também é Você é sarará crioulo O sangue que corre nas minhas veias é o mesmo que o seu Então somos da mesma origem e você também é sarará O sargento ficou furioso e deu um tapa na cara de Macau E mandou recolhendo a um candurão Se apertando com Jamil e outros homens negros Que também haviam sido recolhidos para serem averiguados Eles ficaram dentro do carro Do meio da tarde até o início da madrugada Depois todos foram apertados numa cela Onde Macau ficou agachado até de manhã ao lado de um vaso sanitário Um padre chamado Bruno Trombetta Que era da pastoral penal Conseguiu libertar a todos na manhã seguinte Macau não quis ir para casa Pois ele estava tão irritado com vontade de explodir Que decidiu ir até a praia Ficar na frente do mar para tentar se acalmar Ali sentado na areia Olhando para o mar e refletindo Sobre o que tinha acontecido Chorando Teve a inspiração da letra de olhos coloridos De uma só vez Aquilo aliviu a sua raiva E ele foi correndo para casa Pegou o violão e começou a cantar Enquanto gravava uma fita cassete Aliás Nós já gravamos muitos vídeos aqui no canal do MPB São mais de 120 E a gente gostaria muito que você conhecesse o nosso trabalho Está chegando agora no canal Se inscreva Não se inscreveu ainda? Faz favor Dê like também nesse vídeo E os outros que você assistiu E por favor Ajude-nos a divulgar esse trabalho É só compartilhar o link com seus amigos Que também gostam do MPB Isso é muito importante E nos ajuda muito Voltando Aquele episódio Aconteceu com Macau Em 1974 Mas a fita que ele gravou Chegou às mãos de Sandra de Sá Pelas mãos de um produtor Somente em 1982 Ela gravou A canção estourou nas rádios E se tornou um hino contra o racismo Macau Macau até hoje diz que se emociona Quando ouve Sandra cantar A mensagem da canção Não é só uma denúncia Mas traz até um paradoxo Pois fala daquele que discrimina o negro Mesmo fazendo parte de um povo Tão miscigenado A canção A canção é um elogio à mestiçagem É um elogio à miscigenação Por isso a palavra Sarará é utilizada Pois ela designa qualquer pessoa mestiça Entre negros e brancos Que tem normalmente a pele clara Mas cabelos crispos Uma última curiosidade Sobre o compositor O seu apelido Nasceu porque Quando ele ri Seus olhos se fecham De um jeito Que ele fica parecendo um chinês Macau É uma região no sul da China Conhecida por ser A última colônia de Portugal na Ásia Ou seja Até mesmo O apelido De Macau Traz uma mensagem De mestiçagem Olhos coloridos Ouça a canção Pelo link Que está na descrição Do vídeo Os meus olhos coloridos Me fazem refletir Eu estou sempre na minha E não posso mais fugir Meu cabelo enrolado Tantos querem me imitar